Salmos, capítulo 5, versículo 3. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã, apresento a Ti a minha oração e aguardo com esperança. Soberano Deus e Eterno Pai, Pai, no silêncio desta manhã, eu me apresento diante de Ti, clamando, ó Senhor, teu perdão, a Tua misericórdia. Pai querido, limpa-me de todo pecado. Arranca de mim todo trapo de imundície. Lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro e que nesta manhã, eu possa Te buscar de todo o meu coração. Clamo o Teu perdão, ó meu Pai. Clamo a Tua misericórdia. Limpa-me de tudo que não Te louva, de tudo que não provém de Ti e que eu possa me apresentar diante de Ti, aprovado. Meu Deus e meu Pai, eu clamo neste momento, nesta hora, a presença do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Que o Teu Espírito possa me dar graça, possa me dar alegria, possa me dar sabedoria. Que o Teu Espírito Santo possa me guiar em todos os meus passos. Tudo que eu fizer, seja para a Tua glória, meu Deus. Tudo que eu fizer, possa dar um bom testemunho do Teu nome. Pai querido, ensina-me a Te buscar cada vez mais. Ensina-me a Te amar cada vez mais. ensina-me a Te amar, ó meu Deus. Ensina-me a Te buscar. Pai, que eu possa amar cada vez mais ao meu próximo, à minha família, aos meus amigos, aos amigos dos meus amigos. ensina-me a amar, até mesmo aqueles que me perseguem, meu Pai, e a compreender o meu próximo. Deus me dá sabedoria no meu trabalho. Espírito Santo, me dá sabedoria para que tudo que eu fizer seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. Me dá livramento durante este dia. Livra-me de todo mal. Livra-me dos caminhos errados. livra-me daquilo que pode destruir o meu coração e destruir a minha alma. Pai querido, tira toda mágoa, todo rancor, tudo que me impede de Te buscar seja arrancado da minha vida nesta hora. E que o dia de hoje seja completamente voltado para a Tua presença. que eu possa estar completamente voltado para o Senhor. É isso que eu Te peço nesta hora. É isso que eu Te clamo agora, apresentando a minha vida ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado pelo ar que eu respiro, pelo alimento que eu tenho na minha dispensa. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu agradeço com gratidão no meu coração. Eu agradeço com alegria por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E desde já, eu quero agradecer pelo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Eu entrego o dia de hoje nas Tuas mãos que eu possa louvá-lo e adorá-lo a todo tempo e a todo instante. É isso que eu Te peço, é isso que eu Te clamo e eu apresento o meu dia diante de Ti. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz, apresento a Ti a minha oração e esperarei. Tchau.